O segredo para ser vilão é ser mau e irritante e não queres saber de ninguém além de si mesmo. Não diria que todos os vilões são assim. Pois, então não conheces a Havoc? Não, claro que não, mas pelo que ouvi dizer é horrível. Acho que estamos prontos para a ação. A ação? Sim, os meus ténis são à prova de vilões, ou seja, dão pontapés aos vilões. Bora lá! E a ação? Ativar ténis! O que é que se passa? O que é que está a ativar? Corta! Foi fantástico! Agora um pontapé pela frente! A minha sorte foi ter os meus ténis Starling no topo deste vulcão. Agora está na hora do último passo! Não, por favor, não! Corta! Vá! Tu consegues melhor do que isso! Estás pendurado num vulcão e a super heroína mais poderosa do mundo está prestes a acabar contigo! Mostra-lhe esse medo! E... ação! Não! Por favor! Não me deixes cair! Mais! Não! Por favor! Não me deixes cair! Eu quero ver-te com mais medo do que nunca! Não! Não! Por favor! Não me deixes cair! Ajuda-me! Magoé-me no braço! Eu não consigo subir para aí! Por favor! Não me deixes cair! Desculpa! Tu não és o miúdo que eu salvei na dolina! És o... Chaos! Por favor! Diz-me que ainda estamos a representar! Continua a divertir-te com os vilões de Valley View no Disney Channel!